Cheguei, olhei, parei e vi a garota mais linda do baile Rebolando até o chão, de vestidinho da Ed Hard Oh, Terrezão Cheguei, olhei, parei e vi a garota mais linda do baile Rebolando até o chão, de vestidinho da Ed Hard Oh, Terrezão Ela veio pra me impressionar, toda fruteira vem pra frente Linda, trainte, sedutor, só bandida no fim experiente Não sei o que ela quer, eu sei o que ela é Se é mercenário e quer dinheiro, ou se é só aventureira e quer Uma noite de prazer, pra nunca mais esquecer Então vem com o pet que vale a pena, impossível não valer Então vem mulher, beber, perder a linha Eu vou bebendo, vou vou black e tu bebe tequila Cheguei, olhei, parei e vi a garota mais linda do baile Rebolando até o chão, de vestidinho da Ed Hard Oh, Terrezão Cheguei, olhei, parei e vi a garota mais linda do baile Rebolando até o chão, de vestidinho da Ed Hard Oh, Terrezão Ela veio pra me impressionar, toda solteira vem pra frente Linda, trainte, sedutor, só novinha, bandida experiente Eu sei o que ela é, só não sei o que ela quer Se é mercenário e quer dinheiro, ou se é só aventureira e quer Uma noite de prazer, pra nunca mais esquecer Então vem com o pet que vale a pena, impossível não valer Então vem mulher, beber, perder a linha Eu quero ver um pedacinho da sua calcinha Cheguei, olhei, parei e vi a garota mais linda do baile Rebolando até o chão, de vestidinho da Ed Hard Oh, Terrezão Cheguei, olhei, parei e vi a garota mais linda do baile Rebolando até o chão, de vestidinho da Ed Hard Oh, Terrezão Ela veio pra me impressionar, toda solteira vem pra frente Linda, trainte, sedutor, só novinha, experiente Não sei o que ela quer, eu sei o que ela é Se é mercenário e quer dinheiro, ou se é só aventureira e quer Uma noite de prazer, pra nunca mais esquecer Então vem com o pet que vale a pena, impossível não valer Então vem mulher, beber, perder a linha Eu vou bebendo, vou vou black, tu bebe tequila Cheguei, olhei, parei e vi a garota mais linda do baile Rebolando até o chão, de vestidinho da Ed Hard Oh, Terrezão Cheguei, olhei, parei e vi a garota mais linda do baile Rebolando até o chão, de vestidinho da Ed Hard Oh, Terrezão Ela veio pra me impressionar, toda solteira vem pra frente Linda, trainte, sedutor, só novinha, bandida, experiente Eu sei o que ela é, só não sei o que ela quer Se é mercenário e quer dinheiro, ou se é só aventureira e quer Uma noite de prazer, pra nunca mais esquecer Então vem com o pet que vale a pena, impossível não valer Então vem mulher, beber, perder a linha Eu quero ver um pedacinho da sua calcinha Cheguei, olhei, parei e vi a garota mais linda do baile Rebolando até o chão, de vestidinho da Ed Hard Oh, Terrezão Cheguei, olhei, parei e vi a garota mais linda do baile Rebolando até o chão, de vestidinho da Ed Hard Oh, Terrezão Can't take, can't take no more www.mundodofunk.com O melhor conteúdo funk Vou derrubar tudo isso aqui Na internet Abalando a concorrência Deu fora daqui já Ha, 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 ha Hahahaha